. Não, faz pra lá que é mais fácil, né? Não, seus bizonhos, de frente pra mim. Aí, bota a arma e tira a porta. Tem que chamar os soldados, mano. Posição de 6 horas, tem o shift, correr todo mundo alinhado. Ramirez, fica aqui do meu lado, vamos tentar fazer uma grande proporção, por favor. Só o W, pra ficar nessa velocidade que eu tô aqui, tá vendo? É, só que você vai esperar a gente sair. Ô, Tenente, fica aqui em primeiro, fazendo um favor, pra você puxar a fila, pra ver se vai sair certinho. Eu vou dar o comando aqui, quando eu falar marcha, todo mundo aperta o W e vem correndo pra frente, beleza? E a musiquinha? Ah, isso aí, se der certo, né? A gente quer saber se vai dar certo. Se der certo, a gente vai botar umas paradas massa. Vai cantar depois, calma. Sem pressa. Pessoal, troca o meu comando. Acelerado. Marcha. Vai, continua aí que eu vou pegar a lateral aqui pra ver como é que ficou o alinhamento. O da frente não pode atrasar, não pode atrasar. O Max tá bêbado. Não tô, é que ele tá indo mais devagar que eu, Juquilha. Eu tô correndo mais rápido que vocês? É, Juquilha, aperta C. Você tá correndo no modo descansar, pra não cansar muito. Esse modo que você corre não cansa quando tá com fadiga. O Castela também. Tá, para aí. Alto, alto. A linha de novo aí que ficou uma embosta. Acho que o negócio da internet também, ela influencia, né? É, sincronia de banda. Seria legal se... Pessoal, se botar uma tropa todinha aqui... Eu também tô, Matos, nessa parada aí? Não, não. É quando ele anda com a bundinha empinada, daí você tá num lugar com tanta energia. Às vezes é CTRL C e alguns... É. Alguns teclados. Ó, presta atenção nas costas do seu personagem. Se ela tiver com as costas um pouquinho envergada pra frente, quer dizer que ele tá correndo mais rápido. Ó, nessa minha posição aqui, ele tá correndo normal. Eu vou apertar duas vezes aqui. No treino de CQB do Matos, a corrida que tem que dar é o semi... É o trote, né? Não, Matos. Semi trote, sei lá. Semi engajado. Não, essa aqui... Essa aqui é o engajado. É, o semi engajado. Sendo normal. Só levantar a arma e correr no semi engajado. E quando você aperta a C, ele corre engajado. É, mas o ideal pra nós que seria correr com a arma... Com a arma... Atira-cola-se mesmo, né? Não, é só pra poder corrigir esse... Pra ver se tá andando errado ou não, certo. É só apertar contra duas vezes, levantar a arma pra ver se... E anda. Se ele andar com a mira aparecendo, que é o... O trote engajado, tá errado. Não, aqui não apareceu não. Então tá certo. Beleza, então alinhe aí. Castela, Bêbado e Matos. Alinhe aí, Juquile e Ramirez. Vamos... Vou dar a... A ordem aqui. Vocês vão e eu vou... Ver o alinhamento. Pessoal, troca o meu comando. Acelerado. Marque! Melhorou bastante. Usar a primeira pessoa também ajuda, tá? Aí deu um descinque monstro agora no sargento, ele... Travou. É, pô, 7 de setembro a gente tem que patrulhar na... Na central, né, velho? Olha o civil ali. Carro ali. Carro ali. Carro ali, que porra é essa? Mãe de polícia correndo do meu lado. O cara começa a cantar aí, Matos. Eu não sei, mas me disseram. Cala, lá, 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 lá. Baixei no fume. Canta no... Canta no... Canta no... Canta no... Vai. Eu não sei, mas me disseram, meu cara. Eu não sei, mas me disseram. E se é uma de cavalo, é, galera? Vai, Matos. Canta, caralho. Canta, caralho. Vai, peraí. Tem que cantar juntos, seus animais. É, gelada, pra caralho. É, gelada, pra caralho. É, gelada, pra caralho. Tá, então vai lá. Volta, volta agora. Tá, viu, Lasso? Tá, viu, Lasso? Porque eu não tava olhando pra frente. Vamos lá, Lasso, velho. Tá comando aí, Terence? Cível ficou doido, né? Exatamente. Oi, é o Caio. Ô, é... Todo mundo canta, viu? Ô... Cabo Matos, passa pra um celular de calma. Repetir, né? Aí, peraí, não. Deixa eu regir aqui, aí. Tem que tringar muito pra fazer isso. Todo mundo... Todo mundo canta no... No voice também. Ele vai cantar um... Ah, beleza. Ah, beleza. E aí, a gente repete cantando. Qual é esse bizonho tirar o carro da frente? Inteligente, rapaz. Tira rapidinho. Troca meu comando. Acelerado. Vai! Eu não sei mais me disser. 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 Que acha chata de uma esquimó. 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 Você vou repetir Cabo mato, Zé Bizonho Cabo mato, Zé Bizonho Ele não tem memória e não sabe rimar Não tem memória e não sabe rimar Não tem memória e não sabe rimar Cabo bêbado é outro Cabo bêbado é outro Cabo bêbado é outro Porque cê grita uma coisa, ele fala outro Você grita uma coisa, ele fala outro Olha aí, galera Bebeu cerveja de trabalhar bebeu cerveja de trabalhar, no carril ele vai apanhar, no carril ele vai apanhar, o poxa ali acertou o cabo, o poxa ali acertou o cabo, acabou de multar o pessoal aqui. Fica mato, cara. Fazer isso pro coronel não vai ficar de cara, hein? Nós vamos fazer isso. Vai ter que ser todo mundo juntinho, tá ligado? Vamos fazer isso, tu botar o coronel lá no HQ de cavalo, aí a gente sai lá do centro de cavalo correndo e vou apresentar a troca pra ele e a gente chega Cabo mato Zé Bizonho Cabo mato Zé Bizonho Ele não tem memória e não sabe rimar Não tem memória e não sabe rimar Ele não sabe de nada Cost dotted Ele não tem memória e não sabe rimar